Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo de máscara de proteção. Dessa vez foi uma máscara, me mandaram lá no inbox do Instagram, tá? Foi esse daqui, olha, que tem o detalhezinho aqui na lateral, tá vendo? Ela tem um recorte na lateral, tá? Então na bochecha ela vai ficar com esse recorte. Esse daqui que eu fiz foi o tamanho M. O tamanho M eu achei que fosse caber no meu rosto, mas ele ficou pequeno. Então pra mim teria que ser o G. Mas eu trouxe aqui o Cauãzinho pra mostrar pra vocês como é que ela fica no rosto. É uma máscara prática de fazer, é legal que ela deixa parte do rosto de fora. Então de certa forma ela é mais fresquinha, pras áreas quentes ela vai ser um pouquinho mais tranquila de se utilizar, né? Por causa do calor ela não fica tão, cobrindo tanto assim o rosto. Então ela fica numa área mais fresca no rosto, então pra área quente vai ser muito bom. E eu vou chamar o Cauã agora pra vocês verem no rosto dele como é que fica. Bom gente, esse então é o Cauã. O Cauã está com 13 anos, tá? Ele não é uma criança pequena. O Cauã tem 1,70m de altura, então ele é uma criança bem grande com 13 anos. Vocês vão ver como é que vai ficar a máscara tamanho M nele. Pode pôr, filho. Um pouquinho. Ó, então essa máscara ficou assim nele. Mostra dos ladinhos pra mim, filho. Tá vendo o recorte? Olha como fica bonito esse recorte na bochecha. Tá vendo? Mostra no outro lado. O que você achou? Confortável a máscara? Sim. E com o óculos? O que você achou dela com o óculos? Fica bom. Fica bom? Tá embaçando a máscara? Um pouco, né? Então, ó. Pra não embaçar o óculos é bom colocar o ferrinho no nariz, tá? Mas você achou confortável? Então tá bom, ó. Deixa eu ver o óculos pra poder mostrar direitinho. Dá uma geralzinha aí, filho. Vocês não costumam ver muito calmozinha aqui, né? Ó, olha no queixo. Isso foi importante de mostrar. Ela fecha bem, tá vendo? Olha. Foi até o meio do queixo aqui. Comfortável? Então dá um tchau pros meninos. Tchau. Mas se você chegou agora no canal, prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos. Você está no canal do Família Dia. Aqui sou eu, Paula As Crianças. É todo mundo gravando muito tutorial pra você reproduzir aí na tua casa. Então chegou agora? Já baixa aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se pra fazer parte dessa grande família. E não esquece de deixar aquele curtir. Cada vez que você curte o nosso vídeo, o YouTube entende que você gostou e oferece o nosso vídeo pra novas pessoas. Assim a gente consegue chegar a casa de novas famílias e ajudar todo mundo, não é mesmo? Então, ó, não esquece. Aperta o botãozinho de inscrever-se e o de curtir, tá? Como sempre, nossos moldes são gratuitos. Você vai conseguir salvar o nosso molde clicando no primeiro link que fica aqui na descrição. Se você não sabe como acessar essa descrição, eu vou deixar um videozinho aqui do lado pra você ver direitinho aonde você clica pra chegar até esse link. É só apertar a descrição, mostrar mais e vai ter lá o primeiro link pra você. Nosso molde vai em PDF, tamanho real. Então é só você botar na impressora e imprimir. Débora, não tem impressora. Tudo bem, todos os nossos moldes vão com todas as medidas anotadas se você quiser desenhar. Se mesmo assim você não souber, calma, num próximo vídeo o Paulo ensina a desenhar ela à mão. Nós não gravamos no mesmo vídeo, senão o vídeo fica muito longo, não dá. Então a gente faz em vídeos separados. Todas as nossas máscaras, além do molde em PDF, a gente também ensina a desenhar à mão num vídeo à parte. Essa máscara eu confeccionei ela em tricoline, forro e a parte da frente da máscara. Se você quiser utilizar um outro tecido, eu vou te deixar uma listagem aqui do lado com vários tecidos e qual é a proteção que cada tecido dá. Você dá um pause pra conseguir ler direitinho e ver qual é o tecido que você quer utilizar. Combinado? No molde vai marcado direitinho também o tamanho de elástico pra cada tamanho de máscara, tá? Tudo especificado nos mínimos detalhes pra vocês. E eu não sei se vocês viram, na última máscara o Paulo já colocou também, ele colocou meio que um manualzinho pra você configurar a sua impressora pra ela sair realmente no tamanho real. Porque a sua impressora, ela precisa estar configurada pra tamanho real ou 100%, tá bom? Na escala da impressão. Ai, Débora, fiquei com dúvida. Me deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Ou então não consegui chegar no teu comentário aqui no YouTube, porque é muito comentário. Nosso Instagram é esse aqui do lado, deixa os comentários nas fotos do Instagram. Eu respondo até, às vezes, mais rápido lá, porque aqui o fluxo de perguntas é muito grande. Me segue lá pelo Instagram, qualquer dúvida, deixa pra mim lá nas fotos, o inbox. Também não dá pra deixar, que já tem muita mensagem. Mas nos comentários das fotos é mais fácil da gente responder, tá? Se eu não respondo, o Paulo responde. Mas chega que eu já falei demais, vamos pra máquina ver como é que eu fiz essa máscara? Bom, então aqui eu estou com quatro camadas de tecido, terão duas pro forro e duas pra parte da frente da nossa máscara. Vou posicionar o nosso molde e prender tudo com o alfinete pra que ele não saia do lugar. Em seguida, é só a gente começar a traçar o nosso molde com a caneta, fazendo todo o contorno. Todos os nossos moldes já vão com uma margem de costura de meio centímetro, que é o que eu costumo deixar em todos os moldes, tá? Pra quem me pergunta que caneta que eu utilizo, eu utilizo uma caneta marcador pros tecidos claros, tá? E pro tecido escuro, eu utilizo uma caneta pra tecido na cor branca. Aí, é só a gente cortar a nossa modelagem. Eu corto ela realmente já direto na linha, porque eu já deixo a margem de costura. Essa parte do quadradinho, não cortem, tá? A gente vai cortar ele lá pra frente, onde eu vou mostrar pra vocês. Então, nós ficamos aqui com dois conjuntinhos. Vou posicionar frente do tecido com frente do tecido em dois tecidos. Se o tecido que você pegou não tiver a marca do quadradinho, posiciono de novo o molde em cima e deixo ele marcado. A gente vai precisar dessa marcação lá na frente pra poder fechar. Agora, a gente vai passar uma costura desde lá do nariz até fechando o queixo. Só nessa parte da frente. Nos dois conjuntos, tá? Uma costura reta, sem segredo, retrocesso no começo e no final. Meio centímetro de margem de costura. Repete a mesma coisa na outro conjuntinho, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Com uma das nossas máscaras virada do lado direito e a outra máscara virada do lado do avesso, a gente vai encaixar uma dentro da outra. Se atente pra parte do queixo das duas estar no mesmo lado. Eu já tava colocando o contrário, tá vendo? Aí, é só a gente alinhar a costura ali dentro, tá? Deixar ela bem encaixadinha. Aí, é posicionar bem direitinho ali a costura, direito com direito do tecido e começar a colocar o nosso alfinete, pra deixar tudo no lugar. Como vocês viram, um dos lados tava sem o quadradinho, então eu vou traçar ele de novo. E agora, o que que eu vou fazer? Eu tô marcando aqui embaixo, mais ou menos, uma distância de três dedos, que é a parte que eu não vou costurar, que é por onde eu vou virar a minha máscara, tá? Isso tá posicionado bem no queixo da máscara. E a gente vai passar uma costura toda a parte de cima, fazendo o contorno dos quadradinhos e na parte de baixo. Parando ali, é onde a gente vai virar a costura. Lembrando que as laterais do quadradinho, eu não vou fechar, tá? Que é por onde a gente vai colocar o elástico. Não tava gravando, eu já fechei a parte de cima. Agora, eu tô fechando a parte de baixo, deixando aquele vão pra onde a gente vai desvirar. E em seguida, a gente vai fechar o quadradinho. Essa costura, você pode passar ela exatamente em cima da marcação, tá? Foi por isso que nós não cortamos ele antes. Só passar a costura exatamente onde você marcou. Repete a mesma costura no quadradinho do outro lado. Agora, que a gente vai cortar, olha. Eu corto mais ou menos, deixando meio centímetro. E na quininha dele, eu dou um piquezinho, pra que quando a gente vira, ele não fique repuxando. Cuidado pra não cortar a sua costura ali, tá? Repito a mesma coisa do outro lado. Corto o tecido de excesso na parte central. E dou um piquezinho em cada quininha, pra poder não repuxar. E agora, é só a gente desvirar a nossa máscara, tá? Ela vai ficar assim, e eu vou levar ela pra passar. Ó, uma dicasinha pra gente virar essa pontinha. Com o auxílio de um lápis, olha. Virou a pontinha de um lado, virou a pontinha do outro. Passou o lápis ali por dentro, olha. Ela já fica viradinha, bem fácil, tá? Agora, eu tô aqui com 18 centímetros de elástico. A gente vai posicionar uma ponta em cada pontinha ali, que a gente deixou da máscara. E passar uma costura em todo o contorno agora da nossa máscara, tá? Inclusive, dos quadradinhos. Lembrando de fazer retrocesso sempre em cima do elástico, pra que ele fique bem preso e não saia do lugar. Essa costura, eu passo com ela, com menos de meio centímetro. Eu faço ela bem na bordinha mesmo. Porque ela é só um acabamento, só pra rebater a nossa costura e prender o elástico. Olha só, eu não falei que essa máscara era muito rápida de se fazer. Ela já tá pronta, gente. Foi muito rápida mesmo. Acabou, olha só que facinho que foi fazer essa máscara. Gente, eu fiz ela, acho que deu 20 minutos. Foi muito rápido. E olha que eu ainda tava gravando. Então, é uma máscara que vocês não vão ter dificuldade de reproduzir. Ela nesse tecido de chefrão ficou muito legal. Mas eu imagino que o tecido todo colorido também vai ficar um arraso. Muito bonita a modelagem dela. E fácil de se produzir. Então, ó. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Que todo dia tem vídeo nesse canal. Não esquece de dar aquela curtida que você esqueceu de dar lá no começo pra gente. Que eu sei. Já dá agora o seu like. Não esquece, se você não foi ainda de nos seguir pelo Instagram, tá bom? Amanhã tem vídeo novo no canal. Todo dia pro volto das 7, 8 e meia, mais ou menos. Nesse intervalo tem um vídeo novo pra você. Vou deixar aqui o meu beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho